O motorista de táxi, segundo testemunhas, embriagado, bate o carro, foge e perde o controle. Ele bateu num poste e depois abandonou, será que foi isso mesmo que aconteceu? Acompanha o vídeo agora aí na tela do Balanço Geral. E o táxi bateu. Se souber de quem é esse grande Siena aqui, ó, da SMTT 05-38, ó. Deixa eu ver ele ligado. 38. Veja o táxi aí, é 05-38. Então, se alguém souber quem é o proprietário desse carro, porque esse carro bateu no poste e o proprietário ou o defensor, quem estava dirigindo, foi ontem, né? Esse fato foi ontem. E aí o cidadão simplesmente abandonou o táxi, foi embora. Então, se você souber de quem é esse táxi, peça aí ao cidadão para ir buscar o seu carro. O que é esse táxi?